Fala galerinha, aqui é o Nayara Azevedo, passando aqui pra falar pra vocês Que a coreografia oficial da minha música, mentalmente, com a participação do Kevinho Tá no canal do Pete Dance, vocês fizeram uma coreografia incrível É a coreografia oficial e eu quero ver todo mundo dançando Mete dança, beleza? Se acredita, Nayara Azevedo? Acredito, Kevinho Beleza, gente, é ela, mano? Oh, man Quando você passa, tudo fica diferente Tava sem graça, mas agora ficou envolvente Vi sua boca gostosa na minha e senti o seu corpo tão quente Sua boca gostosa na minha e senti o seu corpo tão quente Olhei pro seu sorriso e viajou de repente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você lentamente E tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente Se acredita Vamos lá, Kevinho Quem diria? Quando você passa, tudo fica diferente Tava sem graça, mas agora ficou envolvente Vi sua boca gostosa na minha e senti o seu corpo tão quente Olhei pro seu sorriso e viajei Sua boca gostosa na minha e senti o seu corpo tão quente Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você lentamente 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 Eu tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente E aí